Aleluia Hoje muitos crentes se abençoam Hoje muitos crentes sofreram Hoje muitos crentes querem receber Quanto que já não esperem e nem crerem Nosso Senhor Jesus vai passar aqui Estar chegando do teu lado para te dar Quando ele chega, tudo muda Vaca cheirá deixar Passa Jesus aqui Agora Passa Jesus aqui Agora Quando ele gosta Vem trazer um movimento Arranca essa luta do lugar E muita gente não entende Quando ele entra Entra para quem é Hoje ele entra mais fundo do teu lugar Olha o barão que desceu Olha o barão que desceu Olha o barão que desceu Desceu идеia Olha o barão que desceu Quando uma grande ama Deus te chamar, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus te chamar, aleluia, 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 aleluia. Deus te chamar, aleluia, 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 alelu Passa, Jesus, mata, Jesus, me guerreia no meio da igreja Entra, Jesus, transforma, Jesus, renova, Jesus, trata, Jesus O seu neleu entrou na tua peleja O seu neleu entrou na tua peleja O seu neleu entrou na tua peleja Algua, delgua, de la veja, Jesus, me guerreia no meio da igreja Você crê que ele entrou na Copa e deixe?